Minha mente dá dispensa, eu quero chegar no pão Quero chegar no sorriso, não quero chegar só Eu tenho medo, eu tô bom, eu não estou para ele Eu volto da Paraníba, mas só que na Cidadã Minha procura de amigos, amigos quero encontrar Então quero deixar saudades, saudades quero levar